Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês hoje na disciplina de Matemática EJA Fase 2. Vamos lá? Hoje estaremos com leitura, comparação, ordenação de números naturais. O que iremos debater nessa aula? Ler, escrever, comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna, conhecendo números pares e ímpares. Vamos lá? Olha que número grande aqui estampado para que vocês visualizem. Tanto na condição escrita como por extensio. Vamos lá? Mil, esse númerozão grandão aqui é mil trezentos e quarenta e três. Ele aqui escrito fica um mil trezentos e quarenta e três. Tá claro, gente? Eu vou pedir a atenção de vocês porque esse assunto não tem nada difícil. Ele simplesmente pede que você tenha uma atenção. Como comparar? Para ordenar dois ou mais números, uma possibilidade é analisar cada um dos algarismos. O que são os algarismos, gente? Cada numerozinho desse aí, ó, que está com cores diferenciadas. Eu tenho um exemplo aqui, um mil trezentos e quarenta e três e um mil quatrocentos e cinquenta e três. Então eu tenho um mil trezentos e quarenta e três, bem detalhado ali, e do outro lado, um mil quatrocentos e cinquenta e três. Vamos comparar. Olha ele aqui, bem detalhado, cada um em sua faixa aqui. Um aqui na unidade de milhar, aqui na parte da centena, o três e o quatro, na dezena, o quatro e o cinco, e na unidade, a equivalência do três. Como assim, professora? Eu, simplesmente, eu fiz a fragmentação dele para que vocês entendessem. Vamos lá novamente. Um mil trezentos e quarenta e três. Um mil e trezentos e quarenta e três. Um mil equivale aqui, ó, a unidade de milhar. O trezentos e quarenta e três equivale à unidade da centena. O quatro aqui, ele equivale à unidade da dezena. E o três equivale à unidade. Para que vocês tenham a explanação de como equivale cada condição do numeral. Observe a tabela e comparação, que deve sempre começar pela maior ordem, no caso da unidade de milhar. Para esse exemplo, ambos apresentam uma unidade de milhar. O passo seguinte é analisar a próxima casa, a da centena. Nesse exemplo, veja que há três e quatro centenas, como quatro maior que três. Basta parar a comparação e concluir que, vamos lá, em mil quatrocentos e cinquenta e três, ele é maior que mil trezentos e quarenta e três. Por quê? Quatrocentos e cinquenta e três é maior que trezentos e quarenta e três. Ou mil trezentos e quarenta e três, ele é menor que mil trezentos e quarenta e três. Desafio. No desafio aqui, você vai ter que prestar bem atenção e fazer essa atividade aqui como professora. No seu caderno, você vai colocar, ordenar e classificar os números abaixo do menor para o maior e depois circular com as terminações pares na cor azul e com as terminações ímpares na cor vermelha. Porque vai deixar você bem organizado no detalhamento dessas organizações numéricas. Para que você tenha essa organização e o entendimento. Porque nesse processo de decomposição e organização dos números, o que é preciso nesse momento é organização. Então eu peço que você faça esse desafio no seu caderno e pratique no seu dia a dia para que você fique craque no seu exercício de ordenação e decomposição dos números naturais. Até lá! Grata!